E a partir de hoje, 11 corredores de ônibus aqui de Ribeirão deixaram de ser faixas exclusivas e passaram a ser preferenciais. Essa medida foi tomada depois de uma solicitação da Associação Comercial e Industrial. O Guilherme Campos tem as informações. Olívia, 11 faixas de ônibus agora são preferenciais em Ribeirão Preto. E sobre essa mudança, eu vou conversar com José Mauro, diretor de transporte da RP-Mob. José Mauro, por que vocês resolveram fazer essa alteração? Essa alteração ocorreu na característica das faixas, que deixam de ser exclusivas e passam a ser preferenciais, para que o veículo particular também possa usar essas faixas. Essa mudança ocorreu em função da demanda existente atualmente. Esses projetos são em 2018, pois nós tivemos a pandemia, houve uma redução dessa demanda e a gente não conseguiu recuperar essa demanda. Então, no momento, nós optamos por transformá-las em preferenciais. Isso pode ocorrer no momento oportuno de voltar a ser exclusivas em alguns trechos. Mas é uma situação de momento onde nós mudamos a pena a característica da faixa, mas a prioridade ao transporte coletivo, ela continua. O veículo particular, quando perceber a presença do ônibus, ele tem a necessidade de sair para a esquerda e dar preferência para o ônibus. Quais faixas de ônibus tiveram essa alteração? Os principais corredores é Adão Pedro, Brasil Saudade e o corredor Presidente Vargas. Os demais trechos, como Fábio Barreto e José Cesário, são trechos que interligam os corredores, mas os principais são os trechos que eu citei. E por que as outras faixas não tiveram essa mudança? Nós temos uma situação diferente, que é o corredor Norte-Sul 2. Esse corredor interliga a região norte até o Ribeirão Shopping, começando na Avenida Mogiana, Pascoal Inec, Meira Júnior e Independência e na Lígia Latuf Salomão. Esse corredor é um corredor que a faixa é à esquerda, e as estações de embarque e desembarque estão no canteiro central. Então, nesse caso, não há condição técnica para que essa faixa seja exclusiva, seja preferencial. Então, ela permanece exclusiva, onde só o ônibus pode circular. Agora, o motorista que não der a preferência para o ônibus pode ser punido? Ele pode ser autuado pelo agente civil de trânsito, pode ser autuado pela polícia militar, que a Prefeitura Municipal tem um convênio, e as câmeras também dos ônibus, principalmente a câmera dianteira, ela pode ser utilizada para esse tipo de autuação. É importante lembrar ao condutor do veículo, para que dê a preferência ao ônibus e priorize o transporte coletivo urbano de Ribeirão Preto. Como é que estão as obras para terminar todos esses corredores de ônibus aqui na cidade? A previsão de termos, principalmente dos corredores 3 de maio, Castelo Branco, Costado e Romano e Corredor Central é no final do mês de setembro. José Mauro, diretor de transporte da RP Mó, muito obrigado pela entrevista. Olívia, eu volto com você.